Obrigado. 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 Uou, muito boa tarde pra você que está aqui na sintonia na Adore Mais FM, isso mesmo, Elisângela daqui, você daí, nós vamos juntos, então, com mais um programa Adore Mais, que bom que você chegou, chama todo mundo, que eu tenho certeza que você também hoje vai ser o dedo de Deus, vai ser a boca de Deus, vai ser aquela pessoa que vai influenciar, alegrar, conectar o outro pra mais perto dele, porque esse é o objetivo da família Adore mais, e ele, que programa é esse? Estou chegando agora, acabei de colocar aqui no 102.1, estou falando da Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Castelo Branco, Dutra, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, que programa é esse? Olha só, começamos com o quadro Essa é Minha História, não é que deu certo? E aí que a gente vem trazendo grandes nomes, autoridades, celebridades, pessoas que fazem a diferença no mundo, através dos seus dons, através dos seus talentos, através das suas empresas, dos seus ministérios, de tudo aquilo que Deus colocou como ferramenta na mão deles pra fazer. E aí no programa aqui, a gente vem com um papo interativo, porém inteligente, tudo pra que a sua vida nunca mais, nunca mais seja a mesma, isso mesmo, a gente sabe que tudo aquilo que você não tem, é pelo que você ainda não fez, não é mesmo? Então, levanta daí, levanta essa sua motivação, essa sua energia, e seja tudo aquilo que Deus te criou pra ser, minha gente. Gente, ó, se você tá aqui no UFM e não baixou ainda o aplicativo, baixa agora, está como Android e iOS, independente do seu celular, e fica 24 horas aqui com a família Adore Mais, tem homens e mulheres de Deus, grandes ministérios aqui, preparados pra te ajudar nessa estrada chamada vida, e tudo o que envolve inteligência emocional, inteligência financeira e inteligência espiritual, esse é o nosso conteúdo aqui 24 horas, e essa entrevista também vai ficar salva lá no canal do YouTube, então, se você é curioso como eu, corre lá, se inscreve, e dá uma olhadinha nas outras entrevistas, Aline Barros, Leandro Borges, Cristina Melton, Tom Carf, Marquinhos Gomes, Apóstolo Estevam, Bispassone, eita, mas já teve tanta gente aqui, que eu vou falar pra você, tá pesado o nosso YouTube de tanta informação, de tanto conhecimento, direcionamento pra você, muitas vezes você só vê as flores, né, mas os espinhos não dá tempo de mostrar na mídia, não é mesmo? E aqui no programa, a gente vem contando todo esse processo, e se prepara, porque o nosso convidado de hoje também, gente, é incrível, e faz um trabalho excepcional pro reino de Deus, e todos os dias eu venho convidando você pra pensar junto comigo, e vou te esperar lá no meu Instagram, Elisangela Gomes, a Elie, a mensagem de hoje é, o resultado que você não teve, está aguardando a decisão que você não tomou, o resultado que você não teve, está aguardando a decisão que você não tomou, qual decisão que você tá demorando pra tomar? É no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, você tá precisando investir um pouco mais de tempo e intimidade com Deus, tá precisando fazer um treinamento pra que a sua vida profissional avance, conhecer um pouco mais sobre as finanças, que decisão que você tem que tomar hoje, que você tá aí demorando tanto, esperando não sei o que, pois é, o resultado que você tanto quer e precisa não vai chegar, porque a nossa vida, ela é feita de decisões, então decida hoje ser a sua melhor versão, combinado? Te espero lá no meu Instagram, Elisangela Gomes, a Elie, pastor Flávio Amaral, missionário e homem de Deus do Ministério Libertos por Deus, LPD, teve a vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo, casado há oito anos, tem uma filha adotiva radaça de um aninho, vamos receber ele então, minha gente, com aquela calorosa salva de palmas, pastor Flávio Amaral! Obrigado, obrigado, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe este lugar e que milhares de pessoas, em nome de Jesus, venham ouvir a nossa história de vida, né? O mundo está apregoando uma parte da história, uma fantasia. Maria, antes de a gente começar, eu estava falando, eu estava dando um spoiler aqui para os rapazes, para a moça, sobre o que é realmente a vida lá fora, as nossas escolhas e também o poder de decisão. E vendo a senhora apresentar, você. Por favor. Você, por favor. Muito bom, pastor. Muito linda e abençoada e muito jovem, com todo carinho e respeito. Obrigada. Vendo você falar do poder da decisão, eu lembrei de uma vez que uma moça bateu na porta do meu quarto e eu estava travestido de mulher, travestido igualzinho uma mulher, muito drogado, muito drogado, jamais aceitaria que alguém me chamasse de homem, drogada, mulher, queria ser a todo custo, ser chamado de Flávia. E essa pessoa, depois de ouvir muitas ofensas da minha parte, baixou a cabeça e disse Eu te chamo como você quiser, mas ouça o que eu tenho para te dizer. Deus mandou e eu vim aqui dizer algo para você. E eu disse o quê? Que Deus! Que Deus! Você acha que Deus existe? E ela, sim. Se Deus existisse, por que eu sofri tanto? Por que eu fui abandonado? Por que sofri abusos? Por que eu sou assim? Meu sonho era ser homem. Eu queria muito ser homem. Ela ditou uma frase, ela recitou uma frase que eu só fui conhecer muitos anos depois. Ela deixou, ela foi, boca de Deus. Ela disse assim, Deus mandou eu te perguntar, o que queres que eu te faça? Eu só fui ouvir essa palavra muitos anos depois. Falei, o que eu quero? Quero ter uma vida de verdade, que eu não tenho vida. Quero ser um homem. Queria, eu quero. Você acha que eu não tenho vontade de ser um homem de Deus? De ter uma mulher, sentir desejos por uma mulher? Ter um lar? Ter um carro? Minha vida era dar carro, era ter carro e desfazer-se, destruir. Tudo que eu tinha, tudo que eu antes adquiria, eu destruía no mundo das drogas e da homossexualidade. Sim, por que na homossexualidade? Porque eu acredito que, e vi pela minha experiência, que o pecado, que não deixou de ser pecado, fez com que eu conhecesse tudo de ruim. E a Bíblia fala que um abismo puxa um outro abismo. Salmo 42. Então, eu larguei meu emprego, fui para uma boate gay. Da boate gay, eu abri uma boate gay. Da boate gay, eu comandei rua. Indo para a rua, me vesti de mulher, coloquei silicone, comecei a usar droga, beber, aguentar a noitada, cliente. Toda aquela patifaria na minha vida. Inimizades. Eu estava falando agora há pouco. A única palavra que não existe neste meio, no mundo, é amor. O amor do mundo não existe. Existe o amor de Deus. O amor de Deus que no meio dos cristãos vai esfriar. A Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar. Não é o amor do mundo. O mundo não tem amor. Nós sabemos que artistas, famosos, ídolos, eles não têm amor. Eles não têm amor por ninguém. Eles têm amor ao dinheiro, amor à vaidade, amor à beleza, amor ao sexo. Eu disse isso agora. Estão trocando Jesus por um órgão genital. Estão trocando Jesus pelo seu próprio corpo. Estão trocando Jesus por sexo. Estão trocando uma vida de salvação. Uma vida eterna de salvação. Por coisas supérfluas e fúteis que não trazem a verdadeira felicidade. Trazem um gozar, um prazer, um tesão, uma euforia. Trazem momentos ilusórios. Mas felicidade nós só temos com Jesus. Uou. Pastor, o senhor começa a sua história com... Tô chocada já aqui, viu? Você também, né, gente? Tá ouvindo aí? Pois é. Olha só o que Deus faz. A gente tá aqui, pastor, falando pra mais de 23 milhões e meio de habitantes do estado de São Paulo. Glória a Deus. Né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus. E se o senhor tá aqui hoje foi porque ele providenciou esse momento. Sim. Né? Porque muitas pessoas... E a gente falava sobre esse assunto essa semana. Que tem alguns assuntos que as pessoas têm vergonha de falar, medo. Até porque vai sofrer discriminação. E ela não tá preparada pra crítica, pra o apontamento. E aí não fala. Principalmente dentro do nosso meio, né? Ela não quer... Ela tem aquela necessidade de aprovação o tempo inteiro. E aí algumas coisas que vai abençoar a outra, ela vai ficar quieta. Então eu já tô gostando mesmo do nosso papo aqui. E você também, que está gostando e tem pergunta, anota aí o WhatsApp pra você participar com a gente aqui do nosso programa. 011-9-1121-1020. 9-1121-1020. Pastor, como foi a sua infância? Então... Isso da continuidade é o que te disse. A pergunta que a gente sempre pergunta a vida inteira. Se Deus existe, por que a gente sofre tanto? Eu me perguntava quando eu era criança. Pequenininho, de 5, 6 anos de idade, eu me lembro perfeitamente. Eu era bastante noveleiro romântico. Tudo que a gente via na televisão a gente acreditava. Hoje em dia tá assim na mídia. As pessoas não tiram, elas tiram uma conclusão. Elas não têm, às vezes, disponibilidade, coragem, atitude ou interesse de procurar a verdade. Sai uma notícia infeliz na TV. Ah, 4 milhões de pessoas assim encheram a Avenida Paulista. Mentira. É mentira. Não tinha 4 milhões. Mas eles acreditam. O país, o Brasil, é o país que mais mata fulano essa classe. Mentira. O país é o país que mais tolera todo tipo de patifaria. E de mentira. E de corrupção. E de engano. E de pesquisa mentirosa. Quem tem a comunicação tem o poder, afinal. Então, quando eu era criança, tudo que eu via e ouvia, eu acreditava. Acreditava. Então, e tudo que eu sentia, e a gente não é o que sente. A gente não é nem o que fala. Porque quantas vezes a gente sente vontades e não pode. Não é de Deus. E quantas vezes a gente fala algo e não cumpre. E nem sente. Quantas mulheres estão enganadas. Porque ouvem todo dia palavras boas e bonitas de pessoas que querem matá-las. Traí-las. Enganá-las. E eu era criança. E eu vivia na rua. Eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Pequenininho, pequenininho, com 7, 8 aninhos, eu saia de casa sozinho. E ficava na rua semanas. Sozinho, dormindo na porta de supermercado. Minha família vivia na miséria. Nós não tínhamos nada. Eu contei isso na igreja. Em muitos lugares eu conto. Para eu tomar um iogurte, eu tomar um Danone, comer alguma coisa gostosa, eu entrava escondido no supermercado. Me escondendo de fileira em fileira, daquelas fileiras gigantes. E eu furava as bandejinhas de Danone. Debaixo de muito cascudo. Debaixo de muita pancada. Eu comia e saia todo machucado do supermercado. Quando eu era pequenininho, eu ficava empacotando as coisas ali. E as pessoas já viam que eu era uma criança. Mas, bonitinho, afeminado, tinha os três jeitos, tinha uma tendência. Nasci não gay, eu não nasci gay. Discordo completamente disso. Discordo completamente. Não tem base bíblica, nem física, nem biológica. E nem ciência aprova ou confirma que uma criança nasce gay. Mas eu nasci debaixo de uma maldição. De adultério, de prostituição, de idolatria. E hoje, por ter estudado, me formado sobre isso, eu entendo tudo. A melhor coisa é você saber, procurar entender e aprender a raiz do problema. Você enfrenta ele, sabe? Não. Você não é aquilo que você tem vontade. Você está com vontade? Tô. Você quer? Quero. E por que você não vai fazer? Porque eu não posso. Porque eu tive uma escolha. Decidi. Poder da decisão. Eu decidi, eu não quero. Mas você não está com vontade? Tô. Você não quer? Quero. E por que você não vai? Porque eu não vou perder minha salvação. Aleluia. Porque eu não vou perder Jesus. Eu não vou perder o meu Deus por causa de um desejo, de uma vontade passageira. Tudo passa. Ontem mesmo, eu estava conversando com um amigo. Um amigo. Eu vou falar que é amigo porque ele me procurou. Ele estava firme na igreja. Eu ajudei ele se locomover do rio de volta para a sua terra natal, Maranhão. E ele voltou para o Maranhão. E ele me atacava muito na igreja, nas redes sociais. É mesmo. Firme. Já tinha tirado a prótese. Já tinha cortado o cabelo. Estava lendo Bíblia. Mas por causa dos desejos e vontade, ele me atacava. Ih. Como é que você conseguiu e eu não? Falei. Eu decidi. Eu trabalhei. A Bíblia manda. Renove a sua mente. Para de andar conforme os seus pensamentos. Comece a ter o pensamento de Deus. Comece a pensar biblicamente igual a Deus. Pois nós somos igual árvores para Deus. Nós somos igual árvores para Deus. Nós temos que dar frutos. Ele voltou, colocou a prótese, deixou o cabelo crescer, voltou a ser transexual. E ontem disse para mim que estava em depressão, com vontade de se matar, que não aguentava a vida dele, que não era feliz. E me atacou. Ele me atacou no Instagram. E aí eu procurei ele no WhatsApp. Falei. Você tem meu WhatsApp. Converse comigo por aqui. Eu te amo. Você está trocando Jesus por... E ali eu tive um momento com ele. E ele disse, é verdade. Continue orando por mim que eu não aguento mais. Eu quero de novo sair dessa vida. É isso aí. E eu não consigo. Pastor, a única busca incansavelmente do mal é roubar, matar e destruir. É. Enquanto ele não conseguir fazer isso, ele não vai sossegar. E em quais áreas? Em diversas áreas. E você já notou que a sexual, a área sexual, a sexualidade do homem, da mulher também, do ser humano, vamos dizer assim, ela não é algo abordado naturalmente nos lugares. Não é. Quando você fala uma palavra chula, uma palavra agressiva, quando você fala até um palavrão, a igreja se escandaliza. Mas eles não se... E o incrível é que eles não se escandalizam com tanta gente mentindo e falando em línguas muito estranhas e tudo da carne. Eles não se escandalizam quando o povo está profetizando e revelando mentira. E eles metem a mão no bolso e ainda dá dinheiro para esses fraudulentos, charlatões. E quando a gente vem com a palavra da verdade, a palavra que eu conheci. Uou. Pastor, na Bíblia fala muito que por falta de conhecimento que o povo perece. O povo perece. Então, muitas vezes, né, a pessoa está sendo enganada e outras vezes ela está até gostando de ser enganada. Porque a partir do momento que você tem a verdade, ela tem que te libertar. Porque senão a Bíblia estaria mentindo. Sim. E uma outra coisa muito incrível que o senhor falou, pegando só um gancho com a ciência, diz que nós temos as trilhas neurais. Como ela é construída? Por repetição. Então, toda vez que você faz algo, tem um comportamento e repete ele, repete ele, repete ele. Através do hábito. Se torna um hábito que se torna uma trilha neuronal. Então, da mesma forma que é para um lado, dá para outro. É. Então, a palavra, é, livro milenar de sabedoria, o grande manual, né, do ser humano. Imutável. Vem dizendo de alguns poderes que nós temos como seres humanos. Sim. Mas a ciência também diz que a gente não usa nem 10%. Não usamos. Não usamos. E aí tem poder, sim, poder, a sexualidade é um poder cabuloso. Por quê? Faz nascer uma criança. Olha isso. Faz nascer uma vida. Então, tem um poder absoluto aí. O poder do amor. Do verdadeiro amor. Do verdadeiro amor. Ele constrange, ele liberta, ele cura, ele salva. Então, assim, minha gente, você que está ouvindo aqui, cuidado com o que você anda julgando. Muito cuidado. Não nos foi dado esse direito. Não é mesmo? Não nos foi dado. Imagina se cada um tivesse ali uma canetinha para poder dar a sentença final do seu irmão. Ai, ai, ai. Isso ia ser um... Não sobrava ninguém na terra. Morre todo mundo. É. Olha só. Não julgue o adulto sem primeiro você conhecer a criança que ele foi. Exato. Porque por trás de muitas pessoas existem os seus traumas, as suas dificuldades e as suas dores. Assim como você. Então, qual é, hoje, pastor, o seu conselho para aquela pessoa que está tentando vencer algo que está sendo mais forte do que ela, né? Ou na sexualidade, ou na própria língua mesmo, ou está faltando fé, ansiedade. Ela está ali, não sabe que direção tomar na vida. Qual que é o conselho que o senhor dá para essa pessoa hoje? Olha, ouvindo você falar, a gente começa a meditar e vem tanta vontade, tanta pregação, vem tanta... é assim... frutifica no nosso pensamento. Você falando de menino, nós ainda falando quando eu era menino, eu fui abusado sexualmente nas brincadeiras e no trabalho. Olha aí. Quando eu era trabalho, você falando, não julgue o adulto, a frase linda, sem saber a criança que ela foi. Eu fui uma criança abandonada, rejeitada, violentada, sofri abusos, passei fome e aprendi com a violência a me defender. Eu não aprendi com Deus. Por isso que Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava igual menino. Então você não pensa... e menino, pensa. Menino, quando vê, já fez. Mas eu me tornei adulto, eu tenho que pensar como um adulto, homem. Então, o conselho para todas as pessoas pararem disso, olha só, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, Jesus, ele não é fácil. Ele é muito difícil, mas ele é simples. Todo mundo já ouviu esses versículos de Mateus 6, 33. Busque primeiro Deus. Olha só o conselho. Busque primeiro Deus. Mas vai botar isso na cabeça de homens e mulheres cheios de soberba, arrogância, altivez. Vai colocar isso na cabeça cheio de eu faço, eu posso, eu consigo, eu acordo cedo, eu que mando em mim, quem manda em mim sou eu, o dinheiro é meu, faço o que eu quero, eu que trabalho, eu que faço, eu que consegui, eu me formei, eu trabalhei tantos anos, eu estudei, eu me formei, aquela tal... É, eu, 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 Deus fala, tá bom, tchau. Ele vira as costas para nós. Ele vira as costas. Eu estava ouvindo uma música, uma música que eu vou fazer uma crítica dela. Deus não desiste de você, ele não desistiu de você, eu concordo, mas isso não vale para todos, viu? Isso não vale para todos. Tem pessoas que Deus desiste, rejeita. Deus rejeitou Esau. Quer mais um que foi escolhido para reinar? Ele se afastou, ele rejeitou Saúl. Ele castigou terrivelmente Sansão. Até o próprio rei Davi, ele teve uma vida terrível por causa de pecado. Então a gente não está livre, os bons e os ruins vão sofrer muito. O maior, o melhor, o único conselho que eu dou às pessoas é o que eu fiz. É o segredo das minhas grandes vitórias. Porque há 10, 15 anos atrás, quando um pastor orava por mim em Brasília, que eu amo muito, aqui eu posso falar o nome dele em qualquer lugar, eu amo muito, eu mando um beijo. Ele até tem uma rádio em Brasília, o pastor Jair de Almeida, quero mandar um beijo muito grande para o senhor. Ele disse para mim assim, eu vejo uma placa na sua vida, escrita, vencedor. Mas a minha vida estava uma derrota. Como é que acredita num negócio desse? A minha vida era dívida, não tinha mulher, decepções, família me abandonando, ninguém me chamava para nada, eu era praticamente sozinho. Mas deixa eu te falar. Vejo. Eu lia 30 capítulos da Bíblia por dia. Por dia? Por dia. Eu orava de manhã, de tarde e de noite. Eu levantava na madrugada para orar todos os dias, 20 minutos antes de eu ir para o trabalho. 10 minutos era para eu correr para a parada de ônibus, porque eu tinha o horário certo para trabalhar. E eu era assaltado. Eu fui assaltado 19 vezes. Eita, nós. Trabalhando de cobrador de ônibus em Brasília. Mas todas as vezes que eu era assaltado, que levava um celular meu, que eu parcelava em 10 vezes para possuir, para adquirir, eu falava, obrigado, meu Deus, porque eu estou vivo e mês que vem eu compro outro, quando eu pagar o cartão. Eu via que Deus me dava fôlego de vida, saúde, que eu tinha boas pernas para andar, correr, braços. Eu morei na rua, eu tinha uma cama para dormir. Eu sofri, eu passei fome. Na minha geladeira tinha lasanha. E não precisava eu roubar. Eu não roubava mais. Eu não tinha mais coragem de pegar uma agulha de ninguém. Tudo que eu comprava até hoje, eu pago adiantado. Eu sou hoje honesto. O maior milagre que Deus possa fazer na vida de uma pessoa não é levantar da cadeira de roda ou dar um carro. Deus me levantou da lepra, das doenças venérea. Deus me levantou da homossexualidade, do travestismo. Deus me ungiu. Deus me deu valor. Deus me deu tudo que eu precisava. Mas o maior milagre que Deus fez na minha vida, minha irmã querida, foi mudar o meu caráter. Eu sou uma pessoa de caráter e eu não tenho máscara. Por isso que a maioria de muitas pessoas não concorda com o que eu falo, mas eu estou incluído aqui nos discípulos que vai morrer se for necessário por Jesus. E o único segredo, buscar é a Deus em primeiro lugar, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas estão procurando o que? Homem, mulher, sexo, dinheiro, ser feliz. Eu quero é ser feliz. Eu falei isso pro meu amigo ontem. Você está procurando felicidade em coisas, pessoas e em você mesmo. É a receita do fracasso. A receita do fracasso. A felicidade está em Jesus. Em Jesus nós somos muito felizes. Rejeitando a nossa vontade, fazendo a vontade de Deus. Criança abandonada, rejeitada, violentada, cresci, virei gay. Me relacionei com homem, me relacionei com mulher, não fui feliz. Um spoiler de tudo muito rápido, que a gente não tem tempo. Virei travesti aos 15, 16 anos, 16 anos, 17, 18. Eu já mandava na rua, comandava a avenida de prostituição. Mulheres e homens, garotas de programa, garotos de programas, travestis. Abri um bar gay, um bar de lésbica, um bar, uma boate. Isso é onde? Qual cidade? Brasília. Brasília. Brasília, eu sou conhecidíssimo. Pistão Sul, Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, Asa Sul e Asa Norte. Ali eu comandava tudo, bonito, tá? Que eu não era feio, não. Eu era um transexual bonita, né? Que eles falam no feminino, bonita, né? Eu não concordo, eu era bonito de qualquer jeito. Eu estava destruído. O diabo tentou enganar a mim que eu só era bonita se eu fosse uma mulher. Eu tinha os dentes lindos, a boca perfeita, um cabelo enorme, o corpinho 60 quilos, 58, 60. E quando eu voltei a ser rapaz, eu fiquei com a aparência feia, estranha, esquisita, sem dente, cabelo curto, ficando tudo branco. Não, mas peraí que eu dou uma repaginada, eu dou uma virada, eu arrumo o cabelo, eu coloco os dentes, eu engordo, engordei 20. Casei com o André, ganhei 30 quilos, pra glória de Deus. Aleluia. Casei com o André. Cozinha bem. Fui conhecer o verdadeiro amor. Fui conhecer o verdadeiro amor nos braços da minha goianinha, Andréia Castro. Fui saber o que era beijar na boca de uma mulher, o que era fazer amor com uma mulher, porque eu tinha sido na rua, nas avenidas, usado. Eita, Jesus. Usado e usei muita gente também, pra ganhar dinheiro, beleza, fama, aplausos e ser adorado. Adorada. Você pode olhar em palanques, em trio elétricos, em nessas coisas, altares, tá? Altares e cultos ao diabo, que as pessoas adoram os aplausos, adoram ser adoradas. Os transexuais, os travestis, as travestis, as transexuais, elas adoram ser deusas, endeusadas, divas, mito, adoram ser adoradas. Tudo mentira. É tudo mentira. O único que é digno de toda adoração é Deus. Nós não somos nada, viu? Não temos nada que preste dentro de nós, nem dentro do estômago, nem na cabeça, porque o nosso cérebro é o nosso coração. E o que a Bíblia diz que ele é em Jeremias 17, 9? Perverso. Mais do que todas as coisas. Olha o que a Bíblia fala de nós. Perverso. Aí tem cristãos hoje dizendo, eu canto, eu prego, eu sou o melhor, eu sou isso. A Bíblia dá mais uma na lata da gente, esbofetia a cara da gente assim, igual o mensageiro de Satanás. Esbofetia a sua cara. Tudo que você faz diante da grandeza de Deus, do amor de Deus, do que ele fez na cruz, para Deus é trapo de imundície, para de se vangloriar. Eu louvo a Deus de eu estar aqui, porque antes de estar aqui, Deus me levou em muitos lugares. E depois de estar aqui, eu sei que ele vai me levar em lugares tão grandes quanto, ou maiores. Para quê? Porque não, não vou morrer enquanto os propósitos de Deus não se cumprir na minha vida. Aleluia. O mundo vai conhecer que Jesus liberta qualquer um e de qualquer pecado. O mundo tem que saber disso. Ainda que cabeças tenham que rolar, ainda que algemas tenham que passar pelos nossos braços, ainda que nós temos que morrer, o mundo está voltando para Lucas 17, 29 e 30, assim como foi no tempo de Ló. O mundo está voltando para este tempo. Comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento, homem com homem, mulher com mulher, e uma patifaria total, até que Deus tira a igreja dele. E do céu chove fogo e enxofre e consome a todos. Quando eles me atacam, me ofendem, me caluniam, me ameaçam e digam, pare com isso, vocês vão ficar aí no mundo, nós vamos subir. Nós somos uma igreja que vamos subir. E nós temos que pensar no céu. O dia que a gente começar a pensar só no céu, a gente não vai dar mais importância às coisas que acontecem aqui. Não vai. Não vai. Então, assim foi a minha história até chegar em você. Uou! E você achando que está ouvindo a família Dori mais aqui à toa, né? Ele já tinha preparado esse encontro, viu gente? Olha só, quantas lições e aprendizados que a gente tira até aqui. A gente tem mais tempo de programa ainda, mas se acabasse aqui agora, fala a verdade. O quanto você já aprendeu. Não é de onde você vem. É pra onde você vai que importa. Isso. Não importa o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, ser vitimista. Não. Não foi pra isso que Deus nos chamou. Mas tem uma passagem, pastor, que assim, eu amo demais. Gênesis 1, 26. Que diz que somos a imagem e semelhança dele. E semelhança de Deus. Dele. É. E se nós não estamos ainda sendo e fluindo nos frutos do Espírito, temos a decisão hoje. Temos que decidir. De poder estar nesses frutos. No amor, na paciência, na longaminidade, benignidade, e por aí vai. Tem como corrigir amando, sim. Tem. Tem como. Então, pastor, tem tanta gente aqui, ó, mandando perguntas, felicitações, desejando carinho pro senhor. Ih, ó, o Vanderlei. A melhor beleza do ser humano é o que ele tem por dentro, que é o seu coração. Aleluia. Pensamentos. Melhor beleza de um ser humano é o que ele tem por dentro e em seu coração. Vanderlei, um beijo no seu coração. Tá sempre aqui na nossa audiência. Forte o testemunho. Pois é, também acho. Que Deus continue abençoando a sua caminhada rumo à vida eterna, ele fala. Pastor, o Fernando, tem uma pergunta boa aqui, ó. Sou de São Caetano e qual é o processo de recuperação de uma pessoa que está na rua? Boa essa pergunta. Ótimo. O primeiro passo é ele querer, né? Esse é o principal. A gente roda, 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 cai no mesmo assunto, né, gente? Cai no mesmo assunto. Eita, nós. Cai, por quê? Por quê? Porque eu dei um spoiler, assim, bem rápido, pra gente ter bastante tempo pra falar daqui pra diante. E eu não quero mais falar tudo que aconteceu comigo. Foi coisas terríveis. Eu virei travesti, eu virei bandido, eu virei drogado, eu virei ladrão. Então, posso te imaginar. Por último, eu virei mendigo e fui morar na Cracolândia. Então, vamos aí? Qual é o trabalho de recuperação de uma pessoa? Eu fui morar na Cracolândia. Aqui em São Paulo eu fiquei na Cracolândia, na boca do lixo. Aperto do Aroche, na época. E era prostituto, prostituta na frente do Grants, na Amaral Gugel. Andava Augusto, apanhei, fui usado, abusado, violentado, com arma na cabeça e tudo. Sofri todo tipo de violência que você pode aí imaginar que eu não quero entrar em detalhe. E como é que uma pessoa pode mudar quando ela quer, quando ela toma vergonha na cara, quando ela tem atitude. Essas são meus dois grandes dilemas. O primeiro é o jargão. Povo lindo de Deus. Pastor, como é que eu posso mudar de vida? Tomando vergonha na cara. Atitude. Atitude. Vocês ouviram ela falando, eu meditando. As rádios, a televisão, a internet, as igrejas, os microfones, os milhares de templos pelo mundo inteiro. O poder da comunicação. Vai ser inegável que você já ouviu falar de Jesus. Deus não vai ter eu e você por inocente. Você já ouviu todo tipo de palavra. Se você não gosta de uns, você vai para outros. Se você não se agrada do branco, vai para o preto. Se você não se agrada do que fala baixo, vai para quem fala alto. Se você não gosta de quem grita, vai para quem fala baixo. Se você não gosta de pregação de mulher, vai para as pregações dos homens. Não tenha desculpa. A desculpa das pessoas é aquela síndrome de Adão, né? Foi a mulher que você me deu. Foi a cara que você não me deu. Foi o cabelo que eu não tive. Foi o marido errado. Foi os filhos assim. Foi o emprego que está errado. O carro não era esse. Tudo as pessoas estão descontentes. E aí a pessoa pergunta para mim, pastor, o que eu faço para mudar? Sou viciado em pornografia e masturbação. Falo para eles, querido, não tem jeito de mudar se você não tiver vergonha na cara. Se você não orar, não jejuar, não mudar os seus hábitos. É provado que 21 dias você adquire um novo hábito. Durante 21 dias ouça hinos da harpa. Durante 21 dias acorde 5 horas, 6 horas da manhã. Durante 21 dias leia 5 capítulos da Bíblia. Durante 21 dias pare de pecar. Experimenta fazer isso. Durante 21 dias coma menos. Come o suficiente. Durante 21 dias coloque todos os horários da sua vida normais. Comece a administrar a sua vida. Porque se você não administra a sua vida, quem vai administrar? Tem pessoas esperando Deus vir com a mão e tirar ele do pecado. Não é assim. O poder da decisão está em mim e em você. Quando eu quero, quando você quer, não vou mais. Ah, pastor, mas e se acontecer? Acontece. Eu não quero usar droga e eu me droguei, mas eu não vou mais. Eu não quero pecar e acabei pecando acidentalmente. Porque eu não quis, eu não queria. Foi o maior sinal que a pessoa tem um Espírito Santo, né? Como trabalhar uma pessoa assim? Ela tem que querer. Se ela quiser, aí Deus, todo poderoso, vai colocar na sua vida as pessoas certas. Pastor, teve um outro pastor que esteve aqui e aí eu fiz essa pergunta. Como é que faz para a pessoa não cair? Aí ele disse assim, é só não passar perto do abismo. E se cair, quando a Bíblia fala que você tem um advogado, em João fala, em 1 João 3, filhinhos, tem um advogado que é Jesus, é quem caiu, mas não gosta do pecado. Tem essa grande diferença. Tem gente que ama o pecado. Aí nós vamos lá para o capítulo 4 de 1 João 4. Quem ama o pecado? A palavra ali, quem vive pecando, no grego é quem ama. Quem ama o pecado é do diabo. Você entendeu? Então existe pessoas do diabo? Existe. Pastor, e como é que eu faço para deixar de ser do diabo? Você quer deixar de ser do diabo? Você quer deixar de gostar do pecado? Porque salvo não é quem alarga o pecado. Não é quem deixa do pecado. Salvo é quem deixa de gostar do pecado. Muitas vezes você está fumando, está bebendo, está gritando, está xingando, está brigando, está pecando, está fazendo sexo fora do casamento. Você está adulterando, você está na homossexualidade, que era o meu caso, mas você não está gostando dessa vida. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. João 10, 27. Você é ovelha. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E seguir Jesus não é do jeito que você quer, nem do jeito que você é, nem do jeito que você pensa. Seguir Jesus é do jeito dele, é do jeito da Bíblia. Transformai-vos pela renovação. Do vosso espírito. Do vosso espírito, da vossa mente. Da mente. Pastor, olha só, a Bruna, ela diz assim, sou de Mauá, família do Arimais é incrível. Um beijo, Bruno, também acho. Pastor, o que você diria para as famílias que tem um membro da família na homossexualidade? Como lidar com essa pessoa? Olha, eu tenho na minha família pessoas na homossexualidade. Como que lida, né? Na experiência de Deus, eu vou te falar. Primeiro, você tem que ser um exemplo. Porque se você não for um exemplo de pessoa, ela não vai te ouvir. Então, se você para, olha para um gay, para um travesti ou para uma lésbica e fala, ah, homossexualidade é pecado. Ele sabe da sua má índole, ele vai dizer adultério também. Então, se você é adúltero, tira primeiro o tronco que está no seu olho, para você querer consertar o cisco do olho do teu irmão. Ah, não, meu irmão é gay, velho, doido, bicho, mano. Mas você fuma, bebe, xinga palavrão, nunca casou, furnica para dedéu. Aí, tu acha o teu, o gay vai para o inferno e tu também vai. Para você cuidar de alguém, você tem que ser um exemplo. Quero falar aqui, modesta parte, que toda glória vá para Deus. Hoje, eu sou um exemplo para minha mãe, que depois se tiver tempo a gente fala dela. Para os meus irmãos, o meu irmão gay virou para mim e disse, eu tenho vergonha de você. Eu falei, por quê? Porque você conseguiu e eu não. Eu estava na igreja e desviei e você, ao contrário de mim, se entregou para Jesus. Eu tenho vergonha dos meus pecados quando eu vejo você. Eu tenho vergonha de mim mesmo quando olho para você. Minhas irmãs me amam, têm orgulho, têm alegria, têm satisfação na minha vida. As meus três enteados me vê como exemplo. Olha aí. Meus três enteados, Camila, Débora e Juliano. Meus vizinhos, meus ajudadores, toda pessoa que chega perto de mim, que me conhece e fala, parabéns pela sua vida. Então, eu posso apontar o dedo para o pecado de qualquer um e dizer, está errado. Lembrando que eu disse isso para um rapaz ontem, que eu amo muito. Eu amo você, mas eu discordo de todas as suas práticas. Eu vou respeitar você porque você é um ser humano. Eu respeito você, mas eu discordo das suas práticas. Eu amo você, repito, mas eu não aceito você do jeito que você é. E respeito e não concordo com nada que você faz. Jesus abomina todas as práticas que você faz na sua vida. Vou continuar orando pela sua vida. E outra coisa, minha casa, meu carro, nossa comida, nossa vida está disponível para você. Você é bem-vindo na minha casa. Ele falou, que bom, pastor, continua orando por mim. Amar uma pessoa é aceitar, é amar uma pessoa é recebê-la sem aceitar o que ela faz. E de preferência não fazer o que ela faz. Como Cristo fez quando ele esteve aqui na terra, pastor? As pessoas falam, Jesus sentou com pecadores. É verdade. Ele amava o pecador. Amava. E não o pecado. E ele sentava com os pecadores. Ele dormiu na casa de Zaqueu, que era ladrão. Ele foi até a Samaritana, que era rejeitada. Ele curou pessoas, ele salvou, ele libertou leprosos, pecadores. Ele fazia questão de andar no meio. Sabe por quê? Porque ele queria transformar a vida das pessoas e curar. Ele jamais iria para o carnaval. Ah, se Jesus estivesse vivo hoje, Jesus estaria na parada gay. Ah, mas ele não estaria mesmo. Jesus jamais iria para a parada gay. A não ser se fosse para arrancar uma ovelha dele lá de dentro. E ela ser transformada por Jesus. Ah, aleluia. Por Jesus. Jesus não ia dançar com vocês. Jesus não ia beber com vocês. Jesus não ia pular com vocês. Jesus não ia pecar com vocês. Porque hoje o pecado mudou de nome. O pecado agora se chama amor. O pecado mudou de nome. Se chama amor. Está errado. Esse amor que as pessoas pregam não é o amor de Jesus. É o amor à carne. E isso está errado. Uou. Nicole Falcone, pastor, está dizendo assim. Boa tarde, família Adore Mais. Boa tarde, Nicole. Pastor, você perdoa as pessoas que te fizeram mal? Eu perdoei. Eu não só perdoei. Eu fui um José na minha família. Eita, glória. Eu fui igual o José. José perdoou. E olha só o maior engano dos irmãos. Eu perdoo. Mas não quero nem saber. Você não perdoou não, viu? Eu perdoo, mas nunca mais quero falar com fulano. O que é isso? Que perdão do inferno é esse? Tu é irmão do cão. Não é irmão em Jesus. Viu? Eu perdoo. Eu te amo. Eu te abençoo. E se precisar de mim, estou aqui. Eu fiz muitas... Eu não tive... Eu tive espiritualmente a vida parecida com a de José. Eu fui jogado no buraco. Eu fui vendido para prostituição. Eu fui rejeitado. Eu fui humilhado. E por pessoas da minha família. Me jogaram na rua. Com roupas dentro do saco de lixo. Ai meu Deus do céu. Sai da minha casa. E olha. Tem pessoas, né pastor? Que por muito menos... Muito menos não fala mais. Não fala mais. Roga praga. E depois fala... Ai, eu sou de Jesus. Estou lá na igreja. Não é mesmo. Irmão do cão. Na verdade eu falo uma frase nos nossos vídeos. Que a gente tem um bom canal. Que era pra ser muito melhor. Eu falo uma coisa que serve pra mim e pra cada um de nós. Quando eu e você. Quando eu, tu, ele, vós, nós e eles. Quando todos os verbos. Os nomes e pronomes. Não falarmos mais da vida de ninguém. Nós estamos libertos. Aleluia. Gente, estamos caminhando pro final do nosso programa. É, a gente tá ali bem. Voou aqui o nosso tempo. Tem o pastor Sandro aqui. A paz do Senhor em Cristo. Ele aqui é o pastor Sandro de Guarulhos. Deus abençoe e fale. Deus faz nova todas as coisas. Aleluia. Isso mesmo, pastor. Um beijo no seu coração. O Oscar Alves Miranda também tá aqui. De Guarulhos. Olha que demais. Tá dizendo que a entrevista é boa. Nós estamos em Guarulhos, viu? Pastor, vamos lá pro finalzinho? Não que eu queira. Sim, entendo. Vamos ter a parte 2. É, vamos ter a parte 2. Faltou muita coisa aqui ainda pra gente conversar, perguntar, aprender, ensinar. É bom, é bom. Como que o senhor quer ser lembrado quando não estiver mais aqui? Ah, eu quero ser lembrado, sim. É um legado que a gente tem que deixar pra filhos, netos. Tinha uma pessoa transformada que fez a diferença. E quero falar algo muito importante que eu vivo e faço. Se a minha vida não servir pra ajudar alguém, eu não presto pra nada. Aleluia. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que ajudou muita gente. Aleluia. Se você não usa seu carro, seu dinheiro, sua casa, sua vida pra salvar uma alma, você não presta pra nada. Bom. Considerações finais, como que o pessoal faz pra te encontrar nas redes sociais? Olha, as considerações finais, a primeira coisa é uma intimação que eu dou à família e adore mais. Quero voltar pra parte 2 e 3 e 4. Vamos falar de crianças, de jovens, de adultos, de pecado, de sexo. Vamos falar de sexo, de casais, de igreja, de palavra, de revelação, de profecia. E tudo isso você também pode ouvir um pouquinho nos nossos vídeos no YouTube. Como tá lá, pastor? Flávio Amaral e Andréia Castro. Só isso. Flávio Amaral e Andréia Castro. Você colocou Flávio e Andréia, você acha 3 mil vídeos sobre nós. Um Instagram que a gente começou tudo de novo, pois foi removido uma das minhas páginas, né, que não é fácil. Ai, ai, ai. Mas eu comecei de novo, já estamos chegando aos 50 mil. Glória a Deus. E é PR Flávio Amaral. PR Flávio Amaral. Tudo minúsculo. Você acha Andréia Castro Amaral, tá? Meu contato é 13, o DDD do Litoral. Litoral. 99808-5350. Nós estamos construindo uma casa de acolhimento, casa e igreja. Lá será casa e igreja. Que lindo. Pra jovens que sofrem na área da sexualidade. Vamos abrigar e ajudar muita gente com fé em Deus. É um ousado projeto que está passando da metade. Falta muito pra acontecer, mas vai acontecer. Nós temos também agendas por todo o país. Então ligue pra mim. Precisamos de muita oração, contribuição, ajuda com alimentação e comida. E peço principalmente que sempre vocês estejam orando pela minha vida, tá? Pois estou indo pra audiências públicas. Vou me encontrar com alguns deputados. Muito importante que eu já conheço pessoalmente. Eu quero ajudar muita gente a sair dessa vida que eu mesmo vivi e sei que não é bom. A gente está ajudando. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, parabéns pelo seu trabalho. Amém. Muito obrigado. Que Deus continue prosperando o senhor Andréia. Que vocês possam ir muito longe, muito mais e além, trazendo cura, trazendo liberdade, libertação no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gratidão por aceitar o nosso convite. Obrigado. Gente, acabou o programa. Pois é, voou, né? Quando o programa é bom, quando o assunto é interessante e edificante, é isso que acontece. Mas todos os dias a gente está aqui, viu? Às 14 horas, espero você. Para o programa Adore Mais. E lá no meu Instagram, para a gente passar mais tempo. Gosto muito, você sabe. Negócios com propósito. Há mais de 28 anos como executiva de negócios e liderar. Dirigir esse time chamado Família Adore Mais. Para mim é uma honra. Então, ter você comigo lá também vai ser incrível. Elisângela Gomes. A Eli. Fica com a gente que tem muito dele ainda para você aqui. Tem muitos programas bons. Mudança de vida. Psicologia viva. Vitória financeira. Ih, tem tanta coisa boa. Respondendo suas dúvidas. Então, continue com a gente. Tenho certeza que a sua vida, ela pode e vai ser muito melhor. através do poder dele. Um beijo no seu coração. Tchau, gente. Vamos lá. Você ouviu o programa Adore Mais. Com Elisângela Gomes. De volta amanhã, às 2 da tarde, aqui. Adore Mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.